Aladã Ai, 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 amor, você é a rosa que me dá calor Você é um sonho em minha solidão, um abismo de azul, um eclipse do mar Ai, 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 amor, eu sou o satélite e você é o meu som Um universo de água natural, um espaço de luz feito só pra nós dois Ai, amor DJ Sal no Show DJ Fabrício Cobiçada Quando você chegou me fazendo feliz Minha vida mudou e eu sorri Obrigada, amor, obrigada, amor, obrigada, amor Você me amou do jeito que eu te amei Foram todos os planos que a gente fez Eu acreditei, acreditei, acreditei Agora vem dizer que não me ama mais E os planos você nem lembra Agora o que eu faço com o seu amor Eu quero ir, quero ir, quero ir com você Não me deixe aqui, sem o seu amor Por favor, fica Me perdoa, amor, se um dia eu errei Eu quero ir, quero ir com você Então fica Então fica Então fica Seja firme, você também Qualquer um em meu lugar Deixaria do jeito que tá Você ficar carente Eu te uso e te devolvo pro seu titular Seria um jeito certo Se meu coração fosse um pouco mais esperto Não batesse em beat forte Onde tem que ser discreto Enxergasse um sentimento em corpo Que teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que um ser Que só faz amor selvagem Quero te ver acordar Sem maquiagem DJ Saulo Show E o DJ Fabrício Começado Alô, alô DJ Solta mais uma aí, meu irmão Me diz o que é que eu faço Não tô mais aguentando Com saudade do teu beijo Toda noite eu tô chorando Já tento te esquecer Mas nunca tem jeito Cada dia que passa Aumenta a dor dentro do peito Eu não aguento mais chorar Porque você não pensa em a gente voltar Vem cá Vem cá Tô com saudade do teu beijo E das loucuras que a gente fez no meu colchão Bebo agarrado ao travesseiro Acompanhado da saudade e da solidão Tô com saudade do teu beijo E das loucuras que a gente fez no meu colchão Bebo agarrado ao travesseiro Acompanhado da saudade e da solidão Ah, se outra boca me tirasse o gosto do seu beijo Ah, se uma borracha apagasse todo meu desejo Ah, se um carteiro ao invés de carta trouxesse você Se eu apertasse um botão e pudesse te ver Meu amor me deixou Mas a distância não apaga a chama Como é que pode a gente longe um do outro Mesmo sabendo que ainda se ama Eu não vou desistir Ainda que me trate assim tão fria Porque nossos corpos dormem separados Mas se amam por telepatia Eu não vou desistir Ainda que me trate assim tão fria Porque nossos corpos dormem separados Mas se amam por telepatia Balada Bibi Eu te conheci depois que a gente largou Será onde é que arrumou todo esse ódio de mim? Agora eu tô aqui Num bar de cutela Abrindo cerveja com dente Tentando te passar pra frente Quem dera Porque você não me bloqueou Pra eu parar de chorar em cima da tela Eu vou trocar meu celular Num Nokia tijolão Que só manda mensagem e faz ligação Se eu ver mais um vídeo seu Sem eu sendo feliz Certeza que a minha vida Virou arma na sua mão Eu vou trocar meu celular Num Nokia tijolão Que só manda mensagem e faz ligação Se eu ver mais um vídeo seu Sem eu sendo feliz Certeza que a minha vida Virou arma na sua mão DJ Fabinho Agora Eu vou mais caseiro Diminui o álcool Troquei até as rodas do meu carro Supermercado Troquei a lista Em caixa de leite No lugar da caixa de latinha Sou exemplo da casa E dos pequenos na área Todo meu tempo agora é só dele Dos dois e da mãe deles Da garrafa pra uma madeira Da balada pra pula, pula E o carrilha areia Tô mudado, tô feliz Dá pra ver Quando tiver filho Cê vai entender Da garrafa pra uma madeira Da balada pra pula, pula E o carrilha areia Tô mudado, tô feliz Dá pra ver Quando tiver filho Cê vai entender Balada Fifi Gente Que vai dar uma volta E vem me ver Entre Uma briga e outra de vocês Eu nem conheço ele Mas eu me sinto culpado Primeiro que eu nem devia estar aqui Segundo cê não tinha que ligar pra mim Mas você ligou, eu atendi Eu penso não Mas falo sim Bem pior que eu Você Que não deixa ele nem deixa de me ver Bem pior que eu Você Desconto a sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque não tenho nada a perder Já você Eu venho porque não tenho nada a perder Já você Eu venho porque não tenho nada a perder Já você Eu venho porque não tenho nada a perder Já você Galissaulo Show Vigitei seu número do telefone Mas o dedo trava Na terra vê Não sei se desligo Ou fico distante Ou se liga e mato Logo essa sede E se eu te ligar Você não atender E se eu não ligar Como é que eu vou saber? Tá chamando o pai Atende Por favor Tá chamando o pai Só quero Seu alô Chamou mais uma vez Será que ela ouviu? Chamou 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 Chamadas Não atendidas E todas as lembranças Já vividas Foram Esquecidas Chamou Chamou Até dar ocupado E você apaixonada E do outro lado Chamou Chamou Até dar ocupado E você apaixonada E do outro lado Arte 7 Eventos Som e iluminação profissional Para seu evento Falar com G7 Seja VIP Você também Qualquer um lugar Deixaria do jeito que tá Você ficar carente Eu te uso e te devolvo Pro seu titular Seria um jeito certo Se meu coração Fosse um pouco mais esperto Não batesse em beat forte Onde tem que ser discreto Enxergasse o sentimento Em corpo que Teoricamente Tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz Como é que faz Quando o amante Quer ser algo mais Quando o amante Quer ser algo mais Como é que faz Como é que faz Quando o amante Quando o amante Quer ser algo mais Quando o amante Quer ser algo mais Mais do que um ser Que só faz amor selvagem Quero te ver acordar Sem maquiagem A garrafa precisa do copo O copo precisa da mesa A mesa precisa de mim E eu preciso da cerveja Igual eu preciso dele Na minha vida E quanto mais eu vou atrás Mais ele pisa Então já que é assim Se por ele eu sofro sem pausa Quem quiser me amar Quem vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Já fazia um tempo que não aparecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Ontem tava eu vendo TV em casa Chega uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase irrecusável Passar a noite num motel Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você num canto, cabelo, cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, um rádio, baixinho no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Naquela cama Dedei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só tava ali pra me usar Que não me ama Depois de doze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar O show está na área DJ Saulo Show Manda ver meu brother Agora vai, eu encontrei uma pessoa melhor que você Do que você Nunca mais eu vou chorar, eu vou sofrer Por causa de você Acordei Tô com alguém que me dá valor A gente tem tudo pra dar certo Tudo menos amor Me atualizei em outra boca E naquele beijo fechei os olhos pra te esquecer Só deu você Só deu você E naquela cama não tinha nada além do prazer Só deu você Só deu você Alô galera Aqui é o seu amigo DJ Pedrinho Arrebentão de Belém Tô aqui curtindo o CD mais top do momento É o CD Balada Vib Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Das roupas pela casa Do cheiro do amor no ar Do cheiro do amor no ar Caiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Frank Silva comandando aparelhagem Minha impressão Alô da Vib DJ Saulo Show E o DJ Fabrício Começado Alô alô DJ Solta mais uma aí meu irmão Eu tô muito bem Eu tava só brincando Sabia que ia voltar Eu tava me testando Mas já pôde parar Ninguém é assim tão forte Para de brincar com a sorte Vem cá Vou preparar um jantazinho que cê gosta Mas antes quero um beijo Deixa que eu tranca a porta A cama bagunçada e seu corpo me esquentando Parece que eu tô sonhando Meu travesseiro me enganou Acordei chamando ele de amor Eu tava te abraçando apertado Oh, que saudade de você aqui do lado Meu travesseiro me enganou Acordei chamando ele de amor Eu tava te abraçando apertado O despertador Por que deixei você ligado Se eu dormir Será que ele volta Pros meus braços Manda Meninos da Trapa A Trapa do Sucesso E Franquito Produciais DJ Ângel O jovem talentoso Meu coração tá em processo de reconstrução Não toca Dá um tempo pra eu me recuperar Dá um tempo pra que eu possa me recuperar Não vou mentir Não está sendo fácil Não vou negar que estou em pedaços Na boa Ferida se tocar de mais magoa É que na fé já dói e não sara Imagina a cicatriz na alma Causa dor Como pode alguém que um dia eu chamei de amor Chega assim na minha vida e tirar a cor Causa dor Olha o estrago que você deixou Causa dor Como pode alguém que um dia eu chamei de amor Chega assim na minha vida e tirar a cor Causa dor Olha o estrago que você deixou Seja vim e você também Acordei mais uma vez Embriagado E o seu cheiro Impignado Na minha roupa Só ficou o resto do seu beijo na minha boca Você deu corda e o coração entrou na forca E a minha saudade já tinha tomado O rumo na vida Mas desandou com sua ligação perdida Ah Voltou coragem pra dizer que não Baby, ninguém parei no seu colchão Entrou apaixonado Saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Voltou coragem pra dizer que não Baby, ninguém parei no seu colchão Entrou apaixonado Saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Só me dá prejuízo DJ Sal no show DJ Fabrício Cobiçado Comissão de quarenta por cento Pra ver se eu vendo de dinheiro Se o Sintec pedisse Nesse momento eu doava Pra não ter que pisar nesse chão Que ela pisava Eu não posso mais viver Onde fizemos planos Pra facilitar Tô dividindo em trezentos anos Verde-se essa casa Não fico mais um dia Nessa calofria Que a gente se amava Verde-se essa casa Com tudo que era dela Com o fato que a gente Deixou nossa cara Nosso rinho de amor e afeto Agora é apenas quatro paredes E um teto No nosso rinho de amor e afeto Agora é apenas quatro paredes E um teto CD Paladar CD Volume 1 Precisei de mil frases certas Pra te conquistar E de uma só errada Pra te perder Eu levei tanto tempo Pra te apaixonar Em um minuto só Perdi você Conhece alguém Que soltou fora um diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou Um grande amor Por um instante Burrice, né? Mas eu troquei Coração, me fala Como é que você faz Um negócio desses Trocar um pra sempre Por as vezes Uma aventura Por uma paixão Péssimo negócio Coração Como é que você faz Um negócio desses Trocar um pra sempre Por as vezes Ela falou Que não quer mais conversar Agora dorme com essa Palavra, bebê Iô, 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 iô Ela vai voltar, amor Iô, 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 iô Ela vai voltar Vai voltar Jorge Moraes Em companhia Alô, galera Aqui é o seu amigo DJ Pedrinho Arrebentão de Belém Tô aqui curtindo O CD mais top do momento É o CD Balada Vive Com meus brothers DJ Saulo Show E o DJ Fabrício Começado Alô, alô, DJ Solta mais uma aí, meu irmão Eu estou sozinho Esperando a lua voltar Com ela preciso falar Sobre o meu amor Meu benzinho foi embora Me deixando na solidão Eu preciso falar com a lua Pra ela me tirar Dessa paixão Eu sei A esperança ainda não morreu Quem sabe um dia pra mim Ela vai voltar Eu, 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 eu Meu Deus A esperança ainda não morreu Quem sabe um dia pra mim Ela vai voltar William William Manda Ela vai voltar Eu, 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 eu Imaturo demais Deixa escapar entre meus dedos Seu amor Não sou um apartamento Futuro perfeito Se eu pudesse Tentava de novo Ter você aqui Quase morro Tentando encontrar O contato novo dela agora Eu sei que ela já tá Em outra equipe Vai embora Mas se existe consideração Eu sei que vai me ouvir Só vou perder desculpas O nosso pra sempre acabou E o novo amor veio com tudo Meu erro pesou na balança E não vamos mais ficar juntos Porque eu estrago em tudo Vou ter que superar Suas fotos com ele viajando E as amigas comentando Que são um belo casal Vou ter que superar O dia do casamento Esperando que o tempo Aos poucos possa me curar Vou ter que superar Ah, que a gente não vai mais voltar Vou ter que superar Ah, que a gente não vai mais voltar Lá vai minha saudade Beber os Danone Pra ver se a vontade de te ver Some de uma vez na minha cabeça Eu já tô vendo a surra de chaqueca Lá vai meu orgulho Perdendo a vergonha A coma deixendo Os dedos tremendo Com vontade de ligar Já tô com medo de me rejeitar Já tô com medo de me rejeitar Não fala não pra mim, bebê Se não eu morro de beber Nessa força que eu tô não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Não fala não pra mim, bebê Se não eu morro de beber Fala que ainda sou o seu amor Por Deus é o que me ajuda, por favor Oh, bebê, sinto falta de te ver aqui Tô sentando, quicando Beijando essa boca que é só sua Igual você não acha nem na terra ou na lua O Pablo que chegou pra ajudar o povo apaixonado Atende o coração desse pobre coitado Não fala não pra mim, bebê Se não eu morro de beber Nessa força que eu tô não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Se não eu morro de beber Fala que ainda sou o seu amor Salva meu coração, por favor Galanteador e bom de papo Eu fui chegando nela Não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário e tinha uma Hilux E nas minhas mentiras ela acreditou Mas a verdade é que eu não passo de um peão Só tenho um carro velho e um coração E nos meus beijos quentes ela se amarrou E no final da festa perdi uma prova de amor Piripiri piripiri piriguete Tava aqui me amandando no meu chevette Piripiri piripiri piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Piripiri piripiri piriguete Tava aqui me amandando no meu chevette Piripiri piripiri piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Tirou um burgui, tirou um burgui Tenho meus amigos por causa de você Eu já perdi foi muitas noites de farra Abri mão da minha melhor fase pra ficar grudado Apegado em você Se quer saber se eu me arrependo, eu não Se troco essa nossa vida, troco não E longe de você é tudo mais ou menos Se eu ganhar o mundo sem você eu tô perdendo E um beijo seu pesa mais, muito mais Que um fim de semana na boate louco E que ninguém satisfaz, não faz A mágica que você faz do meu corpo E um beijo seu pesa mais, muito mais Que um fim de semana na boate louco E que ninguém satisfaz, não faz A mágica que você faz do meu corpo Eu perdi tudo mais Os primos Tonics de Macapá Você me trocou por outro E agora vem dizer que não me esqueceu Eu devo ter cara de bobo Pra você vir com esse papinho que se arrependeu Aqui não, neném Você mexeu com a pessoa errada Comigo aqui se faz, aqui se paga Foi mal, mas eu vou ter que devolver A mesma moeda pra você Quem mandou você vacilar com o meu coraçãozinho Vai levar troquinho, vai levar troquinho Hoje você vai chorar, chorar feito um bebezinho Vai levar troquinho, vai levar troquinho Quem mandou você vacilar com o meu coraçãozinho Vai levar troquinho, vai levar troquinho Hoje você vai chorar, chorar feito um bebezinho Vai levar troquinho, vai levar troquinho Seja firme, você também Seja aquele dia que eu pedi pra você ir embora Na casa do seu amigo e você não foi Eu fiquei sozinha E olha só pra você Eu assinei um Netflix sem poder E fiz até um jantazinho pra impressionar você E você não veio Você só quer rolê Um fica só na bebedeira pra se aparecer Eu fiquei até altas horas, nada de você Você queria o quê? Trai, trai sim Trai e trairia de novo Você queria ser sucesso, então dá aí teu nome na boca do povo Trai, trai sim E trairia de novo Você queria ser sucesso, então dá aí teu nome na boca do povo Vem cá me diz o que eu te fiz pra você estar falando de mim Ainda não entendi Se ele não te escolheu, tem que aceitar que você perdeu Ele nunca conheceu Comigo essa história não foi diferente O que os olhos não tem, o coração não sente Lembro de tudo que eu passei Agora o jogo virou Eu encontrei um novo amor Pode viver o seu amor Seja com ela ou com quem for Que eu vou viver o meu amor A sua chance já passou Não me ligue nem me procure mais Porque você perdeu o amor Saúde quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando eu respondia oi, meu bem, na mesma hora Hoje é só oi Tchau Fica com Deus E de vez em quando, boa noite Sentimento seu nenhum Te amo e você nem de um Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta no seu beijo Sentimento seu nenhum Te amo e você nem de um Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta no seu beijo Volta a ser comer antes Que eu deixo, que eu deixo Volta a ser comer antes Que eu deixo, que eu deixo Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando eu respondia oi, meu bem, na mesma hora Hoje é só oi Tchau Fica com Deus E de vez em quando, boa noite Sentimento seu nenhum Te amo e você nem de um Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta no seu beijo Sentimento seu nenhum Sentimento seu nenhum Sentimento seu nenhum Te amo e você nem de um Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta no seu beijo Volta a ser comer antes Que eu deixo, que eu deixo Volta a ser comer antes Que eu deixo, que eu deixo Balada de mim A gente pensa de três da manhã Provavelmente saiu de alguma balada Que ninguém te quis Vou virar seu café da manhã Você adoça minha boca Vaza e me deixa só com metade da caixa de bris Eu sei o que você quer Sei onde vai parar Então preste atenção no que eu vou te falar Quer beijar minha boca Quer tirar minha roupa E fazer de mim o que quiser Mas me assumir cê não quer, né? Mas me assumir cê não quer, né? Quer beijar minha boca Quer tirar minha roupa E fazer de mim o que quiser Mas me assumir cê não quer, né? Mas me assumir cê não quer, né? Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem A razão, assim você me quebra Parece que tenho um coração de pedra Experimenta me pedir desculpa Vamos dividir a culpa Pelo menos dessa vez Eu tô cansado de pedir pra você dar o braço a torcer Hoje eu tô aqui, mas amanhã pode ser diferente Não me faça desistir da gente Dona da razão Pra sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão Até errada você dá um jeito de ganhar na discussão Dona da razão Pra sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão Até errada você dá um jeito de ganhar na discussão Tá cansada de dizer Mas você sabe que eu amo você Só Deus sabe a dor que causa a falta que você faz As suas fotos, lembranças me traz Só Deus sabe a dor que causa a falta que você faz Falta que você faz Não quero mais sofrer Vou fazer o ter Vou pro trepidante o furioso da Amazônia Não quero mais sofrer Vou fazer o ter Vou pro trepidante o furioso da Amazônia DJ Fabrício Comissado Balação nós dois Outra vez terminado Ela tá decidida, tá desiludida, ela quer dar trabalho Diz que o coração dela agora tá congelado Pra voltar ao normal tem que passar uns dias de molho no alto Deixa o copo secar, deixa o rosto molhar A cabeça girar que ela vai se lembrar Que a vida é uma roda gigante que nunca tem fim Roda, roda, roda e para em mim Então coloque o nosso amor no carregador Tá só com um por cento, você tá me perdendo Coloque o nosso amor no carregador Tá só com um por cento, mas ainda tá tempo Se sua bateria acabar no meio da madrugada Então uma daqui em casa DJ Saulo Jovem Toca aí meu DJ da onda Pode arrumar as malas E vem morar pros meus sonhos Pra gente dividir a cama E os planos Já imaginei a gente Num lugar sem sob medida Com uma minicópia sua E outra minha Num jardim de amor Pra gente cuidar Vem neném Que eu quero só você e mais Ninguém Eu digo sim, você diz Também Meu coração já tá dizendo amém Dizendo amém Dizendo amém Vem neném Que eu quero só você e mais Ninguém Eu digo sim, você diz Também Meu coração já tá dizendo amém Dizendo amém E tá mandando esse olhinho por quê? Não vê que eu tenho compromisso Meu status tá valendo o quê? Sei que é por meu namoro em risco Já teve a sua oportunidade Não aproveitou Vacilou, não vingou Nosso amor Agora tá pensando o quê? Só dizer vem cá que eu vou Cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem Igual ela com uma Igual você tem Sim, cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem Igual ela só uma, igual você tem sim Cê quer ver eu trair meu bem, nanani nem vem Igual ela só uma, igual você tem sim Cê quer ver eu trair meu bem, nanani nem vem Igual ela só uma, igual você tem sim DJ Jonas Cardoso, sequência boa, não é? Uma JBL na mesa tocando modão e não aguento não Meu, já tá tudo acabado, frise tá lotado, coração chapado Dizendo por que cê não liga pra ela, quem sabe ela cede e aceita voltar Coração, você tá atrasado, me liga e te vejo e ainda vou ligar Vai que ela tem de celular Como é que pode, sou nessa caixinha, me fazem beber Tanta latinha, como é que pode, tem mesmo um beijinho Eu nem ontem, ela era minha, será que tem alguém ou tá sozinha? Como é que pode, sou nessa caixinha, me fazem beber Tanta latinha, como é que pode, tem mesmo um beijinho Eu nem ontem, ela era minha, será que tem alguém ou tá sozinha? Vai tocando aí caixinha Vem, 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 vem Você tem aí amor, amar é dividir, não é vergonha não Aqui é parceria, isso que é relação Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão Se ela bebe sou eu quem dirijo, espero ela no salão Agora pense aí num casalzão A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Sabe se escasa Nutella, que bloqueia e para de seguir Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Sabe se escasa Nutella, que bloqueia e para de seguir Aqui não, aqui é casal raiz Olha só nós dois, outra vez terminados Ela tá decidida, tá desiludida, ela quer dar trabalho Diz que o coração dela agora tá congelado Pra voltar ao normal tem que passar uns dias de molho no álcool Deixa o corpo secar, deixa o rosto molhar A cabeça girar, que ela vai se lembrar Que a vida é uma roda gigante que nunca tem fim Roda, roda, roda e para Então coloque o nosso amor no carregador Tá só com um porcento, você tá me perdendo Coloque o nosso amor no carregador Tá só com um porcento, mas ainda dá tempo Se sua bateria acabar no meio da madrugada Tem tomada aqui em casa É a quinta vez que você liga assim do nada Que dorme em camas separadas A quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Que eu tô beijando outra boca Depois que eu conheci você Então diz por que Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existir mais nada Foi esse o fim que você escolheu Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Os primos sonics de Macapá Com o Piquês Saulo, João e Wesley pra cima Se a amor existia Eu já sabia, eu já queria Eu desejava, sonhava Tanto, tanto um dia ter Um amor como você Para todo dia ter a sua companhia Outra metade Saudade Juntar com a solidão E drogar tudo por essa paixão Eu só não queria A agonia de estar Madrugada fria Só a te esperar De noite e de dia Essa vida Vazia sem te amar Se você pudesse um dia ser eu Se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou Seu caminho comeu Foi amor Pra mim foi amor Que meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou E eu te amei Me entreguei demais Não mereço Não mereço essa saudade A falta que você me faz Eu não vou saber Eu não vou saber Não faz assim Também não vai ser Fácil pra mim Ensaiei tanto Pra vir aqui Infelizmente é o fim Me diz aonde foi que eu errei Eu já sei ter de outra alguém Tentando atrapalhar nosso amor Calma, senta, não tem ninguém Tem ninguém, não, não É pior, tente entender Eu não amo mais você Para, por favor, não vá Eu não quero te assustar Mas não dá pra continuar Sem você Eu vou rezar por você Porque sei que vai doer Mas não dá pra continuar Com você Eu vou chorar Fazer o que? Vou lutar Lutar pra que? Acabou Acabou Não acabou, não, não Acabou sim Me diz aonde foi que eu errei Eu já sei ter de outra alguém Tentando atrapalhar nosso amor Calma, senta, não tem ninguém, não, não É pior, tente entender Eu não amo mais você Para, por favor, não vá Eu não quero te assustar Mas não dá pra continuar Sem você Eu vou rezar por você Porque sei que vai doer Mas não dá pra continuar Mas não dá pra continuar Com você Eu vou chorar Fazer o que? Vou lutar Lutar pra que? Acabou Não acabou, não, não Acabou sim Não acabou, não, não Acabou sim Eu não vou saber Viver Sentir Não acabou, não, não, não Acabou sim Não acabou, não, não, não Não acabou, não Acabou sim Obrigado.